Lamenta a tua ingratidão Lamenta a tua ingratidão Não sei o que será de mim Lamenta a tua ingratidão Não sei o que será de mim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Ai amor, fiz tudo pra te perdoar E sei que não queres voltar Porque não tens pena de mim Ai amor, eu sou capaz de enlouquecer Se não quiseres compreender Que já estou chegando ao fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Estou morrendo de saudade Então, abrigo Mas por apontadas Estou morrendo de saudade 到 mal Estou morrendo de saudade Lamento a tua ingratidão Não sei o que será de mim Lamento a tua ingratidão Não sei o que será de mim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Ai amor, fiz tudo pra me perdoar E sei que não queres voltar Porque não tens pena de mim Ai amor, eu sou capaz de enlouquecer Se não quiseres compreender Que já estou chegando ao fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Estou morrendo de saudade Saudade que não tem fim Eu sou capaz de enlouquecer Eu sou capaz de enlouquecer